Música 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 Gali gali me ná cheque, queilhe palanço beba anda Pandei anandro biro, hito sopitei, khojelhe khamba bia Taduno galup, du go kalor, ae go, lalaka e go, pia Duda galup, du go kalor, ae go, lalaka e go, pia Taduno galup, du go kalor, ae go, lalaka e go, pia Taduno galup, du go kalor, ae go, lalaka e go, pia